Mas olha só, Paty, como seu noivo ficou muito mais bonito com esse novo corte de cabelo. Ficou com mais cara de homem, né? É, ficou lindo mesmo. Que foi, meu amor? Tá tristinho? Você preferia que eu tivesse ficado feio, é isso? Ah, querer que você fique feio, eu? Imagina, bom. Eu quero que você fique lindo pro nosso casamento. Ah, e falando nisso, o frac que a gente mandou fazer já ficou pronto. Ah, tirei as medidas outro dia. Esse alfaiate é rápido, hein? Nossa, se é. E ele deve ter se divertido tanto fazendo seu frac. Não liga pra mamãe não, bom. Vai lá em cima e experimenta pra gente ver como ficou. Tá. Oi, Sandra. Oi, tia, tia, tudo bom? Tudo bom. Oi, mãe. Tudo bem? Eu tinha me esquecido que a gente tinha combinado de estudar pra prova de direito civil. É, mas eu lembrei. E eu vou preparar um lanchinho pra vocês. Você trouxe as apostilas? Deu. Tudo aqui. Ah, legal. Sendo sacanagem com a minha cara, né, Paty? Casar assim, vestido com essa roupinha, não dá nem coragem de chegar na rua, né? Ai, baú, é que você não entende nada de moda. No mínimo vão achar que eu sou a noiva. Ah, por isso que eu mandei você cortar o cabelo. Baú, com esse corte de cabelo você ficou tão gatinho que nem dá pra reparar na roupa, sabia? Ah, você achou, né? Qual o seu nome mesmo que eu esqueci? Alessandra... Alê, a gente deixa pra estudar outro dia, tá? Porque hoje eu tô super ocupada com as coisas do casamento, tá bom? Tchauzinho, Alê. Ah, bom. Mas e a pochila? Ah, eu pego quando a gente for estudar, tá? Tchau. Pode ir. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Alessandra. Ficou com um ciúminho, né? Ricardo, não dá pra tingir isso aqui de preto, não? Bom, você quer ou não quer que esse seja o casamento dos meus sonhos? Olha, pode ser que tem cada sonho esquisito. Agora vai. Vai, baú. Vai aonde? Vai pra casa, eu tenho que estudar. Ah, sim com essa roupa. Bom, você para de falar mal da roupa que eu escolhi pra você casar comigo, tá? Tá bom. Tá bom. Ué, cadê todo mundo? Ai, foi embora, mãe. Acabou o espetáculo. Ai, meu Deus. Mãe, genial essa ideia do ataque cor-de-rosa, não foi? Ah. O baú é um idiota mesmo, mãe. Ele cai que nem um otário em qualquer coisa que eu invento. Para, me diz uma coisinha. Quando é que você vai parar com essas bobagens? Conta pra mim, conta. Até o dia do meu casamento, quando eu vou dar um pé na bunda histórico do baú, mãe. E até lá, aquele cretinho ainda vai me carregar muito nessa cadeira de roupas. Paty, você voltou a andar e tá se fingindo de paraplégica só pra se vingar do baú? Eu já vi uma mulher fingir amor, paixão, gravidez até orgasmo. Agora se fingir de paraplégica? Nós finalmente descobrimos a sua vocação. Atriz. Você tá perdendo tempo com o direito. Isso eu também acho, Clara. Você gosta tanto de teatro. Você devia mesmo era dar um pé na bunda com o direito a tapa na cara. E com uma grande plateia. Mas é isso que eu vou fazer no meu casamento. Eu vou dar um pé na bunda tão grande no baú, na beira do altar, que ele nunca mais vai se achar o galãzinho de Nova Aliança. Se você deve fazer isso, quando eu estiver no Rio, tá? Pra me poupar dessa palhaçada. Tá bom, você vai pro Rio, Clara. Quando? Hoje, só passei aqui pra me despedir.